Eu já cheguei de a cavalo Mas agora sou gaiteiro, só namoro e não peleio Mas agora sou gaiteiro, só namoro e não peleio Já encrenquei com a China, veio aqui por outro, quase escapa A família se envolveu, tão querendo me dar uns tapa Posei três doidos no mato, enrolado na minha capa Me desculpe o exagero, quero amor por inteiro Sou bonito e sou gaiteiro, não me contento com a rapa Sou bonito e sou gaiteiro, não me contento com a rapa Já peguei alguma fama, quem me escuta me conhece Quando me agrado dos tocos logo o pandango acontece Só pra bombear o meu jeito chinareno aparece O povo me dá carinho, eu não sei viver sozinho O patrão paga certinho e o gaiteiro agradece O patrão paga certinho e o gaiteiro agradece Eu já cheguei de a cavalo pra bailando e por rodeio Já tive muito ventana bufando embaixo do arreio O azar corta o despora na sorte e não bota o freio Já fui mal, leva e arteiro, peleador e buchincheiro Mas agora sou gaiteiro, só namoro e não peleio Mas agora sou gaiteiro, só namoro e não peleio Ai que beleza quando o patrão paga certinho O gaiteiro se emociona e até agradece E de vez em quando o lima pinta no sandém Mas não dá nada parceiro, o rio grande é grande Vai baixando o gaiteiro, relaxa Vai baixando o gaiteiro, relaxa Vamos tomar um gole de canha lá no meu pai Vamos tomar um gole de canha lá no meu pai Ru erzählt água Ru面 da canha A pinta ma rista O raio Pequenses Dessecão Feliz Última Cris Feliz